Nossos queridos amigos de fé, hoje trazemos uma oração que é da alma gêmea em 30 dias. Esta oração é extremamente poderosa, desde que seja rezada diariamente, durante 30 dias, com muito amor e muita fé. Vamos então à oração. Amado Criador, eu me dirijo a você com o coração aberto e sincero, buscando a minha alma gêmea. Eu confio em sua sabedoria divina e no plano perfeito que você tem para mim. Peço que você guie meus passos e abra os caminhos para que eu encontre a minha alma gêmea, aquele ou aquela que é verdadeiramente compatível comigo, em todos os níveis. Que essa conexão seja baseada no amor, na compreensão mútua, no respeito e no crescimento espiritual. Eu liberto qualquer bloqueio emocional ou crença limitante que possa estar-me impedindo de atrair essa união sagrada. Ajude-me a curar qualquer ferida passada e a cultivar um amor verdadeiro e saudável. Que a minha alma gêmea esteja em sintonia com o meu propósito de vida, compartilhando sonhos e objetivos semelhantes. Que juntos possamos crescer, apoiar e inspirar um ao outro na nossa jornada de vida. Eu confio no tempo divino e na sua vontade, enquanto aguardo pela chegada da minha alma gêmea. Ajude-me a desenvolver amor próprio e a gratidão pela minha vida presente. Agradeço, querido Criador, por me ouvir e responder às minhas preces. Confio que no momento certo a minha alma gêmea estará ao meu lado. Que assim seja e assim é. Amém. Amém. Amém.